O que é a unidade da igreja? A unidade não é algo natural, mas é algo sobrenatural e é uma graça de Deus, mas também é um trabalho nosso e por isso cada quinta-feira nós nos empenhamos todos juntos a construir o corpo de Cristo, uno, para que todos sejamos um. Hoje no nosso livro de vida, o número 116, sobre a graça do acompanhador espiritual. Quem é o acompanhador espiritual? Quais são as graças que ele precisa de ter? O acompanhador espiritual deve ser antes de tudo um amigo de Jesus, uma testemunha da igreja que aceita situar-se entre os dois mistérios, o mistério de Deus e o mistério do homem. Ele busca ler e contemplar o mistério de Deus no outro, para ser a testemunha deslumbrada da obra de Deus. Antes de tudo, o acompanhador deve ter a graça de compreender as almas. Eu vi que ele me compreendia e que Deus lhe dava tudo o que era necessário para ajudar-me, dizia uma religiosa acompanhada por Gaston de Granty, um leigo do século XVII. É preciso que a pessoa se sinta compreendida para que o seu acompanhamento possa perseverar. Esta amizade em Deus com a pessoa é fundamental. Em seguida, ela poderá ser um instrumento nas mãos de Deus. O acompanhador tem o ministério de parteira, como a maiótica de Sócrates. Gálatas 4,19 Meus filhos, por quem sofrem de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, muito bonito esse novo olhar que devemos ter sobre o acompanhador, que é alguém que vai dar à luz a nossa alma. Ele vai fazer esse trabalho de parto para que possamos nascer para novos nascimentos, para novas etapas de maturidade, de mais santidade, de mais beleza interior, de mais coerência de vida. Então, a primeira graça que um acompanhador deve ter é o fato de ser um amigo de Jesus, alguém íntimo do coração de Deus, alguém que é uma testemunha da igreja e que está sempre entre dois mistérios, o mistério de Deus e o mistério do homem. E justamente ele tenta discernir, decifrar, ler o mistério de Deus no coração do homem. E por isso ele é uma testemunha deslumbrada da obra de Deus. Quando alguém está em crise, o acompanhador pode ser aquele que relembra justamente o acompanhado porque ele contemplou a beleza da sua alma e o seu chamado. É muito importante também que a pessoa que é acompanhada se sinta compreendida e isso vai ajudar na perseverança do acompanhamento espiritual. Esta amizade em Deus com a pessoa que é acompanhada é muito importante e de verdade o acompanhador vai ser um instrumento nas mãos de Deus para que aquela alma possa nascer do alto. Então, rezemos pelos nossos acompanhadores espirituais, rezemos para que nasçam também mais novos acompanhadores espirituais que aceitem esse trabalho de dar à luz as almas. Jeremias 7 Mas eu lhe ordenei, se escutai a minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos suceda o bem. E não escutaram nem prestaram ouvidos. Andaram conforme os seus desígnios na dureza do seu coração, perverso, e deram as costas em vez da face. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Cada dia eu os enviei incansalvelmente. E eles não me escutaram, nem prestaram ouvidos, mas endureceram a sua serviço e foram piores do que os seus pais. Tu lhes dirás com todas as palavras, mas eles não te escutarão. Tu chamarás e eles não te responderão. Tu lhes dirás, e esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou o seu ensinamento. A fidelidade pereceu, foi eliminada da sua boca. Então, muito forte esse clamor do profeta Jeremias, que mostra quando os filhos mal acompanhados, que não se deixam acompanhar, ao ouvirem a voz de Deus, que lhes ordenem um caminho, um caminho de vida, um caminho de plenitude, um caminho de fecundidade espiritual, e eles se obstinam em fazer o mal. E às vezes são piores até do que aqueles que os antecederam. Rezemos por todas as pessoas que se obstinam no mal. E hoje, no mundo de hoje, com toda essa guerra da Ucrânia, nós podemos, de verdade, assistir globalmente à obstinação no mal. Amanhã, em Fátima, estarei, em nome de todos vós, para rezarmos, juntos com o Santo Padre, nessa nova consagração da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E a Virgem Maria tem essa palavra em Fátima, no fim, o meu coração imaculado triunfará. Então, peçamos que, de verdade, a nação que não escuta o coração de Deus, que não escuta a voz de Deus, possa se render e possa cair de joelhos e voltar à fidelidade. Muito forte essa palavra do Senhor, que diz, Ele não aceitou o ensinamento, a fidelidade pereceu, ela foi eliminada da sua boca. Muito forte essa palavra, como se o dom da fidelidade nem existisse mais, nem fosse mais lembrada, nem mais pudesse ser lembrada no coração daquela nação. Salmo 94, Vinde, exultemos ao Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, entremos com louvor em sua presença. Vamos aclamá-lo com músicas, entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelhos frente ao Senhor que nos fez. Sim, Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o rebanho da sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não endureçais vossos corações como em Meriba, como no dia de massa no deserto, quando os vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras. Não endureçais os vossos corações. Eu creio que somos chamados verdadeiramente a ter um coração que é dócil, que é maleável, como Santa Teresa de Ávila falava, do coração que é como cera, que se deixa derreter diante do fogo do amor de Deus. Não endurecemos, não devemos endurecer os nossos corações. E quando vemos alguém obstinado, endurecido, devemos aclamar o rochedo que nos salva. Devemos aclamar a misericórdia de Deus que é mais firme que toda a dureza, que é mais insistente que toda a obstinação. Lucas 11, Ele expulsava um demônio que era mudo. E ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram, É por Bezebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pôr à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá no seu reinado? Vós dizeis que é por Bezebú que eu expulso os demônios. Ora, se é por Bezebú que eu expulso os demônios, por quem os expulsavam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão os vossos juízos. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura da qual confiava e distribui os seus disporos. Quem não está a meu favor está contra mim e quem não a junta comigo dispersa. Essa palavra é uma palavra muito importante para entendermos a graça do exercício espiritual. O demônio, ele se esconde através de muitos disfarces e um deles é a mudez. A pessoa não exprime com clareza, com transparência o que ela tem no coração. Ela fica como que morta na sua capacidade de anunciar o evangelho, de proclamar as maravilhas de Deus e também de rever o seu coração, de fazer uma verdadeira transparência com o seu acompanhador espiritual. Há necessidade de expulsar esse demônio da mudez. Por quê? Porque ele é um demônio que esconde outro mais forte e o demônio, na palavra de Deus, não é todo poderoso, mas ele é poderoso e ele é certamente mais poderoso que o homem quando o homem se obstina em dialogar com o demônio, quando o homem se obstina em abrir brechas à presença do mal. Sejamos firmes nessa quaresma em expulsar todo o mal porque quem não está com o Senhor está contra ele e quem não a junta dispersa. Quer dizer que você é chamado a fazer não uma obra de dispersão nem a se dispersar, mas verdadeiramente a dar com o Senhor, a dar no seu coração. Hoje a igreja celebra Dom Oscar Romero que nasce no dia 15 de agosto de 1917 em El Salvador. Era de uma família muito pobre e inspirava muitos cuidados à sua saúde e apenas com 13 anos ele entra no seminário e foi ordenado sacerdote aos 20 anos. Ele exerce a sua função de pároco depois de sacerdote visitando os doentes, elecionando a religião nas escolas, foi capelão dos presídios e centenas de pobres ficavam à sua porta para receber a sua ajuda. Durante 26 anos na função de vigário ele conheceu a extrema miséria que o país de El Salvador conhecia e por isso nesse período vários países da América Latina viviam ditaduras militares e na década de 70 El Salvador vivia um grande conflito militar. O padre Oscar Romero foi nomeado então arcebispo de El Salvador chegando à capital com fama de conservador e no fundo era um homem do povo um homem simples um homem de uma profunda sensibilidade para com os sofrimentos da maioria. Ele em 79 assistiu ao presidente da república que vai ser deposto no golpe militar a ditadura vai se instalar pouco a pouco no país a violência aumenta e reina o caos político e institucional em todo o país. E nessa ocasião dois sacerdotes vão ser violentamente assassinados por defender os camponeses e por pedirem abrigo nas paróquias. Dom Romero teve que se posicionar e por isso no meio do conflito ele para tentar posicionar-se foi obediente ao evangelho. Ele por isso foi também fuzilado no meio dos doentes e dos enfermeiros quando celebrava a missa na capela do hospital da Divina Providência na capital do El Salvador. Então o arsobispo Dom Romero foi fiel à igreja foi fiel à palavra de Deus mas pagou com o seu preço com a sua vida essa fidelidade ao evangelho. Rezemos hoje por tantas pessoas que morrem nessa certeza de quererem ser apenas fiéis ao evangelho fiéis aos pobres fiéis àquilo que o Senhor põe no coração dos mais humildes e que tentam fazer a vontade de Deus. Hoje como leitura patrística um texto sobre a oração de Tertuliano que diz assim quem poderia negar a oração que procede do Espírito e da verdade se ele mesmo que foi assim que existiu todos nós devemos ser testemunhos da sua eficácia nos tempos passados a oração livrava do fogo das férias e da fome e no entanto ainda não tinha recebido de Cristo toda a sua eficácia quanto mais não será eficaz a oração cristã talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo nem fecha a boca dos leões nem leve a refeição aos camponeses famintos nem impeça milagrosamente o sofrimento mas vem auxílio dos que suportam a dor com paciência aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor reservada aos que sofrem pelo nome de Deus outrora a oração fazia vir as pragas derrotava os exércitos inimigos impedia a chuva necessária agora porém a oração autêntica afasta a ira de Deus vela pelo bem dos inimigos e roga pelos adversários só a oração vence a Deus então nesse tempo de quaresma irmãos perceberemos nesse tempo forte de rezarmos um pelos outros e de rezarmos também pelos nossos inimigos e nessa quinta-feira de modo muito particular rezarmos pelo nosso Papa todos os nossos cardeais e bispos pelos nossos fundadores e toda a nossa família espiritual que Deus nos abençoe e nos guarde na unidade e amanhã estarei em Fátima rezando por você Tenho em Fátima e em Fátima órgão e E aí